Eu não sei o que eu fiz, nem como tudo isso foi acontecer, mas... Hoje foi um dia difícil pra mim. Peguei mais uma vez sozinha e a solidão era de um tamanho. Eu acho que eu senti um pouco do que você sentiu. O aborto constante que faz comigo. Mas essa não é a questão aqui, não é?